rodada de número 2 capiva pauper royale de número 125 bolhas 22 versus vat 69 é a galera dos números aí número pra todo lado montanhinha e o vat voltou pro seu monoblatch mano bicuda toma essa bicuda aí melhor apelido pra monastério mano bicuda do outro lado também? será? miro que fala? não é monobolt bicuda pra cá e bicuda pra lá bicuda pra todo lado eita eita mas o Siren Blaze cantou aqui ai esse aí dói véi porque ai ele faz tipo ele causa 5 né mano mata a criatura e dá 5 ele quer aumenta um trigger e o pessoal não tá usando mais né tanto Siren Blazes não difícil não é difícil ver uma carta que mano é bicuda capítulo lava d'arte e lava d'arte tem bicuda pra cá bicuda pra lá não é assim não o jogo das bicudas o jogo das bicudas o jogo das bicudas o ult na bicuda e voldarin o pirex o ult na bicuda o ult na bicuda cartinha braba que chegou no pauper né mano muito bom muito bom o ult na bicuda tem 3 habilidades véi é já entra dando dano absurdo kudota eita kudota uma criatura que faz 3 vezes tem uma possibilidade que eles fizeram lá infecte pauper infecte pauper faz um tempo que não joga né meu amigo infecte pauper tá difícil de ver você viu quase que teve mais um kudota no pauper quase né 1 3 2 voltou a 7 8 de vida pro bolhas será que vai vir um bushwalker é que eles impulsam é que eles impulsam ou cartinha que não ia jogar e de repente joga muito a wizard gostou desse negócio de revelar as cartas pra decastar né aham quem inventa essa habilidade só usa ela agora e blocou mano ah mas tem que blocar mano mas o bolhas ficou foi na cautela falou vou bater com 2 caso ele não bloque ele não vai bater na volta aquela monastéria do topo certeira aquela bicuda no ângulo pra não morrer pros goblins uma curse e um chain light ok o o vat tá uma mistura aqui de de burn anos 2000 e o com burn anos 2023 né cara fez um crossover deu uma misturada aqui ó ele tem a monastéria que é nova tem o hackley's impulsor que é novo mas tem a curse que é véia e tem a serin blazer também e tem a serin blazer também foi muito bem colocada chain light estrela e bateu 1 dá pra fazer 3 e curse vai a 4 de vida se comprou a fireblast curse 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 é uma carta que eu acho muito da hora cara só que ela ficou tão lenta né é pra dar um bolt demora um monte de turno é você vai castar na 2 e no turno 5 do oponente ali que vai ter calado 3 mas ela é o terror descontrol né pai é quanto mais o jogo prolongar aqui se o vat comprar um bolt acaba uma brincadeira né mano é pelo que eu vi aí ela entrou no lugar do do ornamento né do ornamento que chama aquele artefato que está né do synthesizer é do synthesizer e a simples entrou no que dá um de dano faz sentido ele tá usando needle drop né aqui também interessante compra mais cartas pelo jeito né vamos ver aquele lei dos 3 segundos capiva não não comprou não querendo vai tentar vai tentar draw a card porque se você for ver ó deve ser 4 hackles empilce 4 needle drop e 4 voldaren são 12 cartas que dão draw né mano na teoria pelo menos né é mas eu conto com o dota que é o clássico tá com mais cartas né menos vida mas com mais cartas é lava spike aqui o jogo acabou só passar o turno um bolting só pra falar que tinha só pra mostrar eu te matava na volta a curse era meio foda porque 1 de dano era muito chato hoje em dia os decks tem acesso a branco e faz todo rolo é ela fica meio apataz nesse plano né sim e não é que na 2 você não quer fazer uma curse tá ligado não ela é legal não dá pra falar que ela é ruim mas ela é um pouquinho lenta ela ficou um pouquinho lenta acho que essa é a palavra pra ir vamos ver como que faz pra sidear aqui né cara coloca pyro nidro e 2 little saint pode 1 a 0 eles estão saindo de ano eu posso comer agora né foguete pode ela pra ele que ele tá trabalhando tem essa também mirror de monohead que meta legal ela fala isso mas ela tá comendo os frangos aqui na minha frente foguete aí também complica me ajuda fazendo um charme deixou o pote de frango aqui do meu ladinho mas o que que eu fui falar ela levou lá pra longe eita rift boat faz tempo que eu não vejo rift boat não combina não combina muito mas tá aí tá funcionando suspendeu não tivemos bicudas por enquanto eu vi eu vi só porque ele não jogou caprilo mandou foto da churrasqueira lá no grupo pra gente cara mal alfinetou os críticos parece que o burn tradicional tá mais rápido do que o o burn o doping caprilo ó a bicuda não chegou né cara mas o bolt na face tá em dia tem que tá né pai o boltzinho na cara não pode falhar ó o novo o novo termo pra kudota kudota põe 3 bichinhos em jogo e causa 1 no oponente ainda ali isso ou tem que fazer um end de festivis aí caprilo senão vai dar ruim são 6 de dano na mesa cara tranquilinho os 2 bolt paradinhos esperando o o o resolvido aí ele tá usando as que do matana velho esse smash do dust essa carta tá pegando muito bem cara você é louco eita dois boca de cachaça saíram os dois do boteco agora juntos né pai juntos um segurando o outro parceiro é parceiro guerra é guerra como você sabe 36 de dano eu eu dá pra morrer na volta eu acho que eu matai os dois bichinhos será por Deus então porque o bolhas vai ter duas cartas né mano duas cartas dois bolts vai dar oito mano e bateu mas dá um só então e dá o outro no cara é que não tinha como não é verdade vou tentar os críticos ele tem que causar um pra reutilizar é ele pode dar um bolt nele e o crítico no bicho é que eles empilse Ismael Ferreira vou comprar o baralho aí capi vende um deck pro Ismael já tem mais um já tem mais um na brisa só não vende o tron pra ele não o tron não é o pet e já vi aqui que a gente não pode torcer pro bolhas 22 cara uma montanha de cada uma aí não dá né pai aí ele já acabou com os planos famoso bolt da 4 e 1 dá 5 fireblast na mão vai a 2 de vida não o computador parece que vai levantar o fulgur vai a 2 de vida e passou o fim o fim seirem blazer vai mais 3 vai a 5 eita é aquilo vati faz faz figa descartou um terreno comprar mais uma e demora muito hein capiva 3 segundos não é pai não comprou certeza que essa é a hora que ele dá aquele socão na mesa tem a mana tem a mana capiva quando acha a carta que finaliza é na hora é um segundo já era né não tem conversa não tem conversa achou tomou e acabou então precisa fazer ali os 3 segundos se deu 3 segundos ele não te deu o bolt na cara não tem não adianta que não tem pode respirar tranquilo gostou vamos lá G3 meu amigo capiva G3 de monorreg quem ganhou no dado G3 vamos ver o que eles vem trazer o VAT já quipou 7 já começou bem já está na mais daqui para 7 já é muito bom mana vou dar é um de ímpeto praticamente que não pode ser bloqueado é melhor que haste vou dar em eita vai para o bloco ou vai tomar um blocou justo blocou FIFO aqui não ou passa a bola ou passa o jogador os dois nunca que pôs 7 veio mana voldaren ah queria mana bicuda queria né capito mas é 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 e e o bolhas que não teve mana capiva e e que pô com a mana só chama esse pessoal da live para jogar na quarta que vem foguete é é galera quarta que vem temos um torneiozinho lá de apenas 50 tics para a galera hein eita eu não vi direito ele não mete eu não sei qual é exilou bachual que nada de terreno se der e o vat não mata o amiguinho bico bico chegou a bico bico da deu aquele bolt vai a 4 vai a 2 de vida e o bat tem 0 na mão E agora fica naquele dilema Matar a bicuda Tem que matar a bicuda Tem que matar a bicuda E torcer contra Uma Fire Blast sem manas Caraca É azar, hein Cadê as manas, velho Já comprou 13 cartas Nada de mano 23 na verdade Não, 13 Forneio de 100 ticks Pago pela premiação Pela esposa do foguete do Capiva Eita, mas e esse Chain Lightning aí, Capiva? Sei lá o que aconteceu Com esse Chain Lightning aí E esse Chain Lightning aí Vat, já que você não compra Bolt, Vat, eu vou te ajudar Ele não dá conta de comprar um Bolt O Bolhas compra um Bolt e te doa Pronto É, e o Patti leva a match Papo resolvido